e aí e aí e aí e aí falando o pessoal aí de genival Lacerda vamos aqui ó no hotel aqui de João Pessoa paraíba da mercê dona aqui e a carreta do do genival tá lá atrás a gente tá aqui ó pra vocês verem pra vocês verem a carreta aqui a direita tá lá ó tá aí tá lá a carreta de lá a música wi-fi eu não achei aqui tá aí separado mas tem as outras aqui 60 anos de genival só coisa boa aí a do wi-fi tá lá no ônibus que você vê o ônibus lá você vai encontrar quero falar da minha amiga vamos sair de João Pessoa vamos abrir o em Lima em é isso que ela é 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 então é vou falar que é também vou pegar aqui a carreta já vamos engatando a carreta eu vou deixar também na descrição o trapinhas tube que é o canal da Virgínia Lully viu lá tem muitas histórias do Beto Carreiro muitas histórias do do saudoso Zacarias então é o seguinte eu vou deixar isso e não gostar e muitos clipes dela né ela é modelo né e ela tem e repórter também ela é tem muitas músicas tem muitas músicas bacanas ela tem um clipe né os clipes muito bem feitos pelo pai dela que é o Carlos Dias que é um cineasta que faz que eu fiz muitos filmes aí nós temos aí da época dos anos 80 e 90 filme do do dos trapalhões né fez muitos filmes lá do tipo de trapalhões comédia né a família dela dela toda é artista viu pessoal então quero deixar um abraço para ela e vou deixar o canal dela trapinhas tube e também o grupo terceiro que é o turno viu vamos saindo aqui pessoal deixa eu ver onde eu vou acho que é para a esquerda aqui deixa eu ver o meu GPS isso tá aí pessoal vou tirando foto para a gente colocar no nosso resumão que você já conhece aqui que sai uns três quatro por semana e o meu time é derrotado eu encho o carro de viado e vou para o embriagado e eu falo de eita ferro hein quando o time como é que negócio enche o carro de viado ô pessoal quero deixar um recado vocês que pedem vocês que frequentam aí vocês que estão sempre pedindo aí vídeos para mim vocês estão fazendo algumas coisas aí que não estão certa vocês vão no Facebook é legal aí no Facebook mas você não vem no meu canal vocês tem que vir no canal dá um joinha em todos os vídeos que você vê lá por isso que eu deixo marcado você tem que deixar marcado lá no naquele sininho que tem aí você tem que vir no canal entendeu e se você não vem no canal o canal vai morrer e vocês que estão pedindo sempre aí o canal para hein pessoal o canal para porque vocês não estão vindo vocês vão no Facebook lá e tal quando eu falo vocês já foi no canal ah que canal tá o cara pede e não vem no canal então isso deixou muito chateado porque se o canal morrer não tudo bem não ganho nada aqui eu não vivo disso aqui eu não ganho nada então é perjuízo para quem tá pedindo né por causa de aumento e 90 90% não vem no canal só vem quando pede e depois não dá cara não compartilha não dá o like não dá joinha nos outros eu coloco 3 vídeos por dia por semana é mais ou menos 30 vídeos 40 vídeos por semana dá uns 30 vídeos por semana tá viu pessoal tem dia tem dia que eu coloco 4 vídeos 4 5 vídeos tem dia então eu estou pedindo para vocês aí que frequentam aí o Facebook curtem minhas páginas lá não adianta nada Facebook viu né é só Facebook é só para vocês mandarem lá no recadinho e tal você tem que comentar no canal 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 vídeo legal bacana esse vídeo aí dá um joinha né lá positivo lá não vai custar nada não vai pagar nada não se inscrever no canal né porque tá difícil viu tá difícil eu falo todo dia todo dia todo dia acontece a mesma coisa o cara vai desanimando né desanima hein não ganho nada faço isso aqui por gosto mesmo ganho nada mas pelo menos vocês tem que dar força né a bichinha a bichinha tem a surpresa vamos aí que eu já falei que tinha que falar é isso aí mesmo agora vamos embora faça que nem a Virgínia todo dia se eu coloco 3 vídeos ela vai lá e 3 vídeo ela põe lá ela vai lá e comenta o vídeo e tal dá uns toques legal lá pô legal você pode você que tem o canal você que pode você que tem lá você cantor se quer deixar sua página você deixa lá tá comenta e deixa lá e eu provo lá deixa lá é o seu endereço lá do seu do seu né cd da sua página aí que você pegar tudo aí mas você tem que vir no canal não é só no Facebook né Facebook é a potência para mim não renda não adianta nada lá Facebook eu vou ali abro outro entendeu agora se você não faz não adianta não levanta o canal o canal precisa de inscrito precisa de comentário precisa de atividade vocês não fazem isso mano embora que tem mais de 5 milhões de pessoas que já visitaram o canal para ver alguma coisa mas eu tenho certeza que aqueles que pedem aqui não estão fazendo isso já aconteceu muitas muitas vezes o pessoal tá perguntando aqui lá no Facebook quando eu falo do canal não sabem de nada do canal então isso tá me deixando ó já falei eu não se inscrevendo até aí eu tô falando de novo você vê que o canal não anda né né obrigado aí pô não é que você ficar trabalhando aí que nem louco aí fazendo vídeo para todo mundo aí com a foto desse af world sabe romano pessoal tá peço e também não tô ouvindo vídeo para lá pô muito assim não mas ele não é certo comparado pode vídeo toma pela porta do canalzinho que não você enseñou tá sistema trans … qualquer que conversar num síntario que tá conhecida … uma forma de解 vídeo pra ter em 2 semanas vamos lá CriCon1 se inscreve Việt M Syncia tá cantando, tá latindo lá, piriguete é a cachorrinha do vizinho ali. Cadê? A fudu. Sempre lá, quando eu tô gravando ela começa a latir lá. Deixa aqui, deixa aí. A piriguete e a Ivete cantando aí. Eita, vamos lá. Coitadinha da Ivete. Seu chevette. Vamos lá. Ele vai na serra. Como eu falei, essa música wi-fi aí tá em outro CD lá. Já tá no ônibus lá. Você vê no ônibus, você vai encontrar. Vamos entrar aqui dentro, pode passar essa turma aí. Os vídeos são rápidos. O interior bonitão aqui, da nossa carreta. Terceira de Actos aqui, show de bola. Opa, volta. Vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar aí na descrição, hein. Canal da Virginia Lully e também do pessoal aí do simulador. Você que gosta de simular aí. É só chegar junto, viu? Chegar junto aí, tá liberado. A gente tá liberado aí pra simular com a gente lá. É um simulador muito legal. Opa. É... A empresa de virtual, né? Você pode... Deixa eu tirar uma foto aqui. Quero tirar uma foto. Vou colocar lá na página. Então, aí você pode simular. O terceiro turno, tem a turma do... Tem a turma dos comboios lá. Você faz viagem também com ônibus e com carreta, né? Tudo padronizado, com o nome da carreta. Muito legal. Show de bola. Deixa eu cair aqui pra direita, porque... Deixa eu ver. Cair aqui pra direita. Isso. Ele vai lá certo, pessoal. Faz o ônibus. Fez o ônibus. Deu mil. Eu fazia com mil. Agora que eu tava dando... Passou de 500, já tô fazendo. Pra dar uma força pra essa turma aí. Então, isso aí, pessoal. Vamos dar uma força pra... pra turma aí, né? Não deixa o canal morrer. Porque... Você que é parente, você não deu do cara aí, das pessoas aí que estão aí já no canal, que começam... Porque aqui é uma fábrica de sonho, né? Que eu sei que todo sonho de todo cantor aí é ter um veículo grande, um ônibus, uma carreta, né? Pra ir até o seu fã, né? Pra você não deixar essas divulgações que eu faço, que parece que não é não, mas é muito bom pro cantor. Ele pode pegar o vídeo e colocar num telão lá, né? Tocando a música lá, né? O som dele e põe lá um vídeo lá do ônibus, ele lá rodando. Pô, legal. Tira o som, né? O som e põe o som dele lá, cantando, tocando lá com a carreta lá no vídeo lá, né? No telão lá, fica legal pra caramba. Não como nada de ninguém, mano. Tem que dar essa força aí pro canal do Carlão Costa não morrer. Daqui a pouco eu vou fazer isso, né? A hashtag aí, porque senão tá... Por enquanto não tá precisando ainda, porque tá todo ano em stock ainda aí, né? Mas logo logo, de jeito que vai, ninguém vai lá dar like. Abreu e Lima, Recife... Que legal aí, ô... Tirar uma foto ali, ó... Esse avião aí, ó... Que legal, hein? Eita... Tirar uma foto aqui é difícil, hein? Deixa eu ver... Aqui tá assim... Bacana! Cadê? Agora, vamos pôr na máquina aí... Tá faltando alguns KM ali... Vamos ver se dá pra voltar pra lá... Lá direita... Segura aí tio, segura aí, já tô entrando, hein? Beleza! É isso aí pessoal... Genival Lacerda... Bem-vindo do canal aqui... Fiz o ônibus... Pessoal gostou? Vamos fazer a carreta... Vamos ter também a Cecília do Acordeon... Que eu fiz a carreta dela hoje mesmo... Um show de bola... Ficou muito bonito já... Então vocês podem... Acompanhar logo logo aí... Que vai tá no canal, viu? Só tá outra aí... Novo sucesso aí... Wi-Fi não chegou, hein? Wi-Fi tá lá, hein? Está sem Wi-Fi, viu? Sem sinal... Mas tem a... As músicas dos 60 anos do... Do Genival Lacerda aí... Segura! Olha! Muito legal! Genival Lacerda é muito legal! Um novo arranjo, meu pai! Vamos lá... Abreu e Lima, Mossoró... Tirar foto aqui... E... Arapiraca! É... Essa música é muito legal! Temos aqui Caju Castanha... Pedido do nosso amigo... Açaí do Cordeiro... Caju Castanha tá sempre lá em Santo André... Na... Na loja do Açaí do Cordeiro... Seu Cordeiro... Vamos entrar aqui à direita... Para fazer essa manobra aqui... Que que é? A carreta é grande! Carreta é grande! Abre bem! Vamos tirar foto aqui... Segura no alicate, calão! Tirar uma foto aqui... Bacana! Vambora! Nosso... 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 Simulador... De... Vídeos de divulgações... De bandas de cantores... É de famosos... Daquele que tem milhares de CD... Que nem o Genival Lacerda... E aquele que só tem um CD... Não tem nem um CD... Às vezes só tem umas quatro músicas no palco MP3... Ou no sua música lá... Que é site de áudio... E eu faço mesmo! Faço no mesmo ônibus... Na mesma carreta... Dão a mesma força! Falo bem do mesmo jeito! Vambora! Genival Lacerda! Chegando! É da Boutique dela! 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 Bacana demais! Genival Lacerda! Opa! Sai pra lá tio! Opa! Eita! Nois hein! Caramba! O cara na contra a mão! Ainda vem que eu tava esperto! Chegando em Abreu e Lima! Só desviei de um carro ali que vinha bêboso! O cara já vinha loucão! Já tô telefonando pra polícia! Nada! Antes que ele bate em alguém né! Vou telefonar pros caras pararem ali na frente! Simulando hein pessoal! Não estou maluco não! Vamos chegar pra mais um show do Genival Lacerda aí! Chegar com a carreta daqui a pouco! Chega o busão aí! Com o Genival! Aqui estamos chegando com a aparelhagem dele aí! O fogo dele aí! Deixa eu ver o que é aqui! É aqui! É aqui! É aqui que eu entro! Ele tá de olho! O hotel tá ali! Vamos parar ali! No outro hotel! Ele tá de olho! Não brinca! Ficou bonita! Caí tá no colchão de bola! Ele tá de olho! Ele tá de olho! Tchau! 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 Tchau!